Saudações, seja bem-vindo ao Visão por Angola. Há três anos, Angola marcava novo passo na governação do país, de formas a melhorar o que estava bem e corrigir o que estava mal. Bem será que houve mudanças significativas durante este período? Quem vem me responder esta e outras questões é o comentador Jorge Batista. Olá Jorge. Olá Jorge. É um prazer imenso estar consigo novamente. Obrigado. Então, começamos neste tema. Qual é a sua visão em relação a este mesmo assunto? Bom, fazer um balanço da governação do Presidente João Lourenço é um bocadinho relativo, porque eu digo relativo, passaram-se três anos e nós temos é que referir o que é que mudou na vida dos angolanos, não é? O que é que mudou, quer nos aspectos sociais e quer nos aspectos económicos. Portanto, nesses dois capítulos são capítulos muito importantes para a vida de qualquer país. Eu posso com alguma certeza dizer que estamos na mesma ou pior? Na pior porque nada mudou, as pessoas continuam com muitas dificuldades, O país continua amarrado a várias vicissitudes que não permitem com que a economia dê um passo muito mais além daquilo que pode dar. Temos a precariedade no sistema de ensino muito agorizada, temos dificuldades de manter o sistema de saúde e, consequentemente, a vida das populações está cada vez mais complicada. Daí que fazemos um balanço de três anos de governação do Presidente João Lourenço, vamos de certeza ter em conta que esses aspectos não mudaram. Não mudaram, apesar de outros aspectos estão nesse momento muito melhor, quer no sentido que apontemos para a liberdade de imprensa, em que as pessoas têm muito mais liberdade de imprensa, as pessoas deixaram de ter medo de falarem aquilo que querem, mas isto também temos de perceber que tem a ver com os tempos atuais. Tempos atuais, a era da digitalização ajudou ou contribuiu para que isso fosse diferente. Portanto, num passado recente, tínhamos mais dificuldades de acesso às notícias, às pessoas, às redes sociais, hoje parece-me que as pessoas não é que têm coragem, mas têm muito mais acesso. E, consequentemente, com esse muito mais acesso, as pessoas estão disponíveis para falarem mais aquilo que vem e que está mal, falarem mais aquilo que acham que não está correto, que pode vir a melhorar. Daí que a liberdade de imprensa mudou. Mas, no capítulo social, continua o mesmo. Continua o mesmo. No capítulo económico, a mesma coisa. Portanto, então não podemos fazer um balanço nem positivo, porque eu acredito que, se calhar, vamos esperar o término do seu mandato para ver se ainda conseguirá dar a volta a estes problemas que o país vive. Há até quem diga que a antiga governação dava melhor ao povo, porque as coisas estavam mais difíceis, falam dos produtos da cesta básica, entre outros. O Jorge, qual é a sua visão em relação a isso, Jorge? Não, não concordo. Não concordo que são tempos muito diferentes. Nós vivemos uma realidade muito diferente e não podemos comparar a antiga com a atual. É impossível comparar a antiga e a atual. Agora, a atual tem responsabilidades muito grandes. Eu gosto de me cingir na atualidade, portanto, e prever, ou não prever, mas ter mais ou menos uma noção de o que é que será o futuro. A atual, neste momento, tem responsabilidades, tem ferramentas à sua disposição. Será que está a conseguir fazer ou levar a bom porto o seu trabalho? Eu penso que não. Eu penso que não. Penso que não porque, se formos analisar aquilo que anteriormente eu estive a dizer, não, porque ainda existem problemas a serem resolvidos, existem ensaios que não dão certo, portanto, quer dizer, quando digo ensaios, estou a querer dizer ensaios no capítulo económico, que não estão a dar certo, ensaios e programas sociais que também não estão a soltir os seus efeitos, porque os 30 milhões de angolanos continuam na precariedade. Se calhar 1% tem a vida minimamente estável, mas o restante não tem. Daí que um país com esse tipo de indicadores não pode comparar um passado com o presente. Nós não podemos ser um país que compare sempre o tempo da guerra com o tempo atual. Portanto, atualmente há necessidades, atualmente há oportunidades. Temos que aprender a tentar fazer com que essas oportunidades sejam uma realidade, um benefício para o povo. E acredito que pelos erros que estão a se acometer, pelas falhas que ainda estão a se acometer a nível da governação, não nos permitem fazer uma comparação do que era o passado com a atualidade. E qual seria, na sua visão, a solução para Angola? O que é que o João Lourenço e a sua comitiva deveriam fazer para melhorar o país? Enquanto cidadão, eu costumo dizer que não consigo dar uma opinião, mas temos que perceber que o Presidente João Lourenço tem assessores, tem uma equipa muito grande de assessores, portanto tem uma equipa muito grande de consultores. O Executivo, os auxiliares são pessoas, pelo menos com alguma capacidade, alguma formação, daí que se eles têm nesse momento o poder e a força para gerir o país, obviamente que cabe a eles trazerem solução. Porque da cidadania pouco se ouve e pouco se acolhe aquilo que a cidadania tem para contribuir para a solução do país. Já lá se passaram três anos e o Jorge disse que não se fez quase nada no país, não houve mudanças significativas. Faltam apenas dois anos. Será que o João Lourenço vai poder fazer alguma coisa neste período? As mudanças, não houveram mudanças significativas. As mudanças que existiram, portanto, são no capítulo do combate à corrupção. Portanto, pelo menos se pretende fazer um combate à corrupção. Há uma intenção. Esta é a única mudança que nós, de facto, temos de estar a assistir. Portanto, há quem diga que o combate à corrupção tem sido seletivo, mas há quem diga que, de facto, está-se a fazer alguma coisa. Eu sou da opinião de que está-se a fazer alguma coisa. Não o suficiente. Devia-se fazer muito mais. Portanto, porque as ferramentas estão à disposição do Estado, as informações existem. Quem, de facto, por algum motivo, locuputou-se de bens do Estado, é conhecido, daí que o combate à corrupção podia ter maior eficiência e maior eficácia. Mas, nos próximos dois anos, eu não acredito que, se o caminho for o que estamos a assistir até hoje, se consiga trazer algo melhor. Não há esperanças, na minha opinião, de que o país vai mudar. Quando eu digo mudar, quero falar do aspecto social, do aspecto económico. São dois aspectos importantes na vida da população que não acredito que, nos próximos dois anos, venham a existir mudanças neste capítulo. Portanto, sou cético e vou continuar cético, enquanto não verificar que estamos, de facto, a trilhar bons caminhos. Exato. E, para mudança de Angola, novo mandado para João Lourenço ou nova governação? Eu sou da opinião que, João Lourenço, se demonstrar alguma capacidade, deverá ser-lhe dado mais uma oportunidade. Porque, se calhar, as pessoas estavam convencidas que, neste primeiro mandato, João Lourenço havia de trazer mudanças, mas pode ser que, com mais uma oportunidade, ele amadureça muito mais, enquanto Presidente da República, ele consiga criar outras competências, outra visão e pode, de facto, trazer o melhor. Agora, é preciso saber que nós somos 30 milhões e podem existir outros cidadãos, com capacidade, se calhar, melhor, para trazer ao país o desenvolvimento, a paz, a tranquilidade e a prosperidade que todos os angolanos nos almejam. Muito bem. Vamos continuar. Uma reportagem da emissora portuguesa TV24 denuncia que o governo angolano estaria a facilitar o chefe do gabinete do Presidente da República, João Lourenço. Trata-se do Sr. Edel Trudes Costa, através de contratos públicos com a empresa EMFC, para a prestação de diversos serviços. Jorge, qual é a sua opinião em relação a este tema? Bom, este é mais um daqueles temas que veio briscar a imagem da Presidência da República, em primeiro lugar, porque, estando ligado uma personalidade ou um cidadão que faz parte do gabinete do Presidente, e o diretor do gabinete do Presidente, portanto, esse tipo de notícias, que não é a primeira, que está envolvida o seu nome, venha, de facto, a dar alguma credibilidade à Presidência da República. Daí que é a opinião de muitos especialistas de que o próprio Presidente devia se pronunciar. E quando eu digo pronunciar, não é vir a público dizer que tomou conhecimento da notícia, etc. O pronúncio do Presidente devia estar muito mais focado no aconselhamento ao seu diretor do gabinete a pedir a admissão e a estar à disposição da Justiça para averiguar esta denúncia. Porque não faz nenhum sentido que o diretor do gabinete, com esse tipo de denúncia, ainda continua no cargo. Agora, o Presidente da República tem responsabilidades com o povo, com os angolanos, e é escortinado pelos angolanos, e os angolanos querem que, de facto, esse assunto seja esclarecido. Portanto, senão, será sempre mais uma mancha negra na agenda do Presidente, que levarão sempre a contornos menos abonatórios para a Presidência da República. Daí que deve ser destituído do cargo o diretor do gabinete, e, na minha opinião, deve estar à disposição da Justiça. Ok. Mas seria possível isso acontecer? É possível e é normal, o Jaime. É normal porque, numa sociedade normal, numa sociedade de direito, assuntos como esse não podem ser tolerados. E, não podendo ser tolerados, devem, de facto, serem esclarecidos. E a forma de esclarecer é levar esses assuntos no forno da Justiça. Ok. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos com mais visão para um gol em novos temas atuais. A cidade da China, o maior centro comercial do país, realiza, no fim de outubro, a segunda-feira de mobiliários, em Angola. Teremos para si fábricas, agentes mobiliários, materiais de construção, produtos domésticos, eletrodomésticos e produtos diversos. Não perca tempo. Venha e adquira o seu espaço. Aproveite e promove a sua fábrica ou a sua loja de mobiliário. Estamos na Avenida Fidel de Castro, sentido Cacoaco, Benfica. Telefone 932-3209-47. Venha e participe desta grande feira de mobiliário. Cidade da China. O seu mundo de diversidades. Estamos de volta com mais visão para Angola. Em estúdio está o Jorge Batista. Jorge, vamos continuar no tema que estávamos a debater antes, do intervalo. dizia que o diretor do gabinete do João Lourenço deveria ser demitido. Bom, eu não digo que ele deveria ser. Ele próprio, imaginemos se eu fosse hoje o diretor do gabinete do João Lourenço e estivesse envolvido num escândalo como este. Para até preservar a imagem da presidência e do próprio chefe de Estado, eu pessoalmente pediria a minha demissão para ajudar a resolver esse problema. Porque é um problema para o país, é um problema para a credibilidade da presidência. E enquanto o diretor do gabinete sabe qual é a sua responsabilidade e sabe que não é bom para o chefe estar o nome do diretor do gabinete do presidente vinculado a este tipo de escândalo. Então seria um ato de bom senso por parte do diretor? Sim, porque ele tem demonstrado que é uma calúnia. Então é preciso provar isso perante a justiça. Porque quando chegou-se, aonde chegou este assunto, sempre no intuito da presunção da inocência, ele tem à sua disposição as ferramentas para provar a sua inocência. E seria de bom tom que ele até, por uma questão de exemplo, pedisse a demissão, falasse com o presidente e pedisse ao presidente que o demitisse para aprovar a sua inocência. E só assim é que ele poderia então publicamente ver-se defender, dizer e demonstrar à sociedade que de facto existe uma calúnia contra ele. Agora, temos também a perceber que enquanto não houver um processo de crime, o diretor do gabinete é uma pessoa inocente. Sim, mas é uma, como posso dizer, é uma suspeita que a TVI 24 deu por parte do diretor do gabinete do João Lourenço. Deveria haver uma investigação profunda em relação a este caso. Sim, cabe a PGR fazer este papel. Penso que a PGR, portanto, não pode também andar a boleia de informações, de notícias vinculadas nos órgãos de comunicação social, porque os últimos casos que estiveram ligados à corrupção no país foi de facto a imprensa que notificou, que passou a notícia. E, portanto, nós temos uma instituição que é o garante da soberania e garante, portanto, dos interesses do Estado, que é a PGR, que devia ser mais acutilante, devia de facto investigar situações como essas, devia estar no encalço desse tipo de situações, para evitar que órgãos de comunicação social, principalmente do estrangeiro, sejam os primeiros a passar uma notícia desta natureza. Exato, exato. Mas não é a primeira vez que ouve-se algo do gênero, mas quase, pouco ou quase nada se faz em relação a estas denúncias. Bom, quando há algum interesse, se corre. Por isso que, às vezes, as pessoas acham que há sempre uma prosseguição por trás dos objetivos. Há, portanto, podemos aqui dizer que, na visão de muita gente, é que o caso do diretor do gabinete do presidente não é um interesse do regime. Se fosse um interesse, o regime devia acelerar o processo no sentido de destituir o diretor do gabinete do presidente e pôr-lo à disposição da justiça. Mas, portanto, há outros entendimentos e nós temos que, enquanto não houver um processo de crime, portanto, continuamos a fazer uma analogia do caso no sentido de perceber o que é que está-se a passar. Obviamente que o que está-se a passar não é bom e o que está-se a passar não é credível para a própria presidência. Daí que defende-se que o diretor saia do seu cargo, abandone o seu cargo e vá, junto da justiça, provar a sua inocência. Ok, vamos mudar de tema. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República de Angola procedeu nesta semana a apreensão de mais imóveis adquiridos pelo arguido Carlos Manuel de São Vicente com recursos a fundos públicos. Jorge, é possível uma pessoa fazer tudo isso sozinha? Não, obviamente que não. Jaime, não é possível porque no intuito e na altura da pretensão do anterior regime em que tinha que se enriquecer alguns cidadãos no sentido de esses cidadãos poderem ser empresários para resolver os problemas económicos do país, obviamente está aqui mais que provado que Carlos de São Vicente foi um desses beneficiários e porque também esteve ligado ao nome que estava, que está nesse momento ratifico, está ligado ao nome do primeiro presidente da República e parece-me que houve aqui um jogo de tentar potenciar figuras ligadas, por exemplo, ao ex-presidente Agostinho Neto e logo a seguir ao ex-presidente José Eduardo Santos na acumulação primitiva de capitais. Só que temos que perceber que várias pessoas se beneficiaram e estiveram envolvidas nesses processos e o processo, por mais boa intenção que tivesse, está verificado que não era este objetivo. Como é que um cidadão como Carlos de São Vicente tem o património que tem? Sabemos que o Carlos de São Vicente é um cidadão como qualquer um de nós começou a trilhar a sua vida empresarial sem dinheiro porque acredito que não herdou nada dos seus pais, nem do seu soco, não é? Pelo aquilo que a gente sabe, o presidente António Agostinho Neto era uma pessoa modesta, não era uma pessoa milionária. Agora, o que aconteceu é, de facto, escandaloso. E eu tenho dito que, Jaime, que não é só o Carlos de São Vicente. Se nós tivemos a coragem de aferir todo o património que foi construído nos últimos 20 anos então estão todos ligados a fundos públicos. E não é só este caso. Então, os cidadãos têm que perceber que Angola ainda vai assistir se o objetivo é, de facto, combater a corrupção, é, de facto, recuperar ativos que foram feitos com fundos públicos em processos que não foram normais. Então, temos muita coisa para recuperar. E ainda, em relação a este assunto, foi também congelada a conta de Irene Neto, filha do antigo presidente Agostinho Neto. Sim, porque é a mesma situação, como é que um cidadão tem milhões de dólares nas suas contas, se esse cidadão não é empresário, se esse cidadão não tem nenhuma atividade que justifique o seu dinheiro. Porque nós todos angolanos somos filhos de pessoas humildes. Nós não nascemos ricos. Agora, a ideia da acumulação de capitais, que foi trazida à mesa como interesse de meter alguns cidadãos milionários, portanto, foi mal conduzido o processo. E fez com que pessoas como a filha do ex-presidente Agostinho Neto tivessem o dinheiro que tinham na conta. E volto aqui a repetir, não serão só eles. Mas, se o objetivo é combater a corrupção no país, nós vamos assistir o desmoronar de muitos cidadãos. Porque Angola tem um problema grave. A maior parte dos cidadãos, porque não tem uma veia empreendedora, nunca foram empreendedores, hoje são pessoas endinheiradas. Endinheiradas com recursos a atos menos credíveis e menos aceitáveis e que tiveram que mexer no erário público. Portanto, é um combate para se fazer por muitos anos. E não acredito que nos próximos dois anos se vá conseguir, de facto, ou razoavelmente, resolver essa situação. Mas vamos continuar a assistir situações como essas. Não é só com a família do ex-presidente Agostinho Neto, mas eu acredito que virão outras famílias, outras pessoas. Vamos ver. Vamos esperar também. E a TV Belas veio publicar. Claro que sim. É o trabalho da TV Belas, não é? Fazer esse tipo de... trazer essa informação para o público. Pois é. E a PGR está a fazer os possíveis de trazer de volta o dinheiro que foi tirado de Angola. Na sua opinião, onde é que deveria ser colocado este dinheiro? Novecentos. Diz-se que são mais de novecentos milhões de dólares. Em primeiro lugar, é aquilo que muitas pessoas também têm analisado, é que já é impossível o dinheiro regressar a Angola. O dinheiro saiu? Saiu, pressupostamente, lícitamente. De forma lícita. De forma lícita. E saindo de forma lícita, portanto, houve, de facto, processos internos que não foram os melhores. Os dinheiros para sair têm que ter uma justificativa muito grande. E não estou a ver, como em outros casos, não é único, o dinheiro a regressar ao país. Portanto, o dinheiro poderá estar à disposição de Angola, para que Angola use, mas através do exterior. Do exterior. Portanto, agora, voltar não será possível que o dinheiro não volte, porque queremos que ele venha para cá. Até porque o dinheiro não é nosso. Como nós sabemos, a moeda, a nossa moeda é o Quanzas. O resto tem procedimentos, tem parâmetros a seguir. E não acredito que o dinheiro venha a cair numa conta do governo angolano, domiciliada no país. Sim, e o nome mais sonante, ou o nome central, neste caso, é de São Vicente Mais. Ouve-se que há envolvência de altas patentes da São Angola naquela época. Só tem que haver, não se consegue fazer. Você não consegue, até aquele ditado popular que se diz que o ladrão não, às vezes, para entrar para um lugar e para roubar, tem que, de facto, ter o coluio de outros, as pessoas que estejam dentro da casa. Aliás, quem rouba, muitas das vezes, nas nossas casas, que têm alguma segurança, são pessoas ligadas à própria casa, conhecem os cantos da casa, sabem quais são os movimentos. Daí que isso não é um espanto. Porque o dinheiro da São Angola não sai por sair, haviam diretores, haviam processos, haviam procedimentos, alguém tem que autorizar, alguém tem que verificar se o dinheiro tem que sair ou não. Portanto, obviamente, se esse processo foi feito, a mando de alguém, a mando de ordem superior, está, intrinsecamente, ligado à cooperação, ao coluio de pessoas dentro da São Angola. Tá. Jorge, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Chegando ao final, mais queremos ouvir a dica da semana. O que é que reservou para nós hoje? Bom, para hoje, reservo a questão do salário. Do salário, vou explicar melhor, porque normalmente as pessoas acham que o salário é a resolução dos nossos problemas. Está mais que provado que, num país como o nosso, pensar no emprego não é a solução. Nós temos grandes oportunidades para as pessoas poderem aderir a um negócio, a um projeto, se envolverem no empreendedorismo e daí conseguirem, então, agilizar os seus projetos, os seus programas e os seus sonhos. Portanto, quem pensa que é com o salário que vai conseguir resolver os seus problemas, tem que começar a mudar de opinião, tem que sair da caixa. E sair da caixa é pensar que tem que ter habilidades, tem que aprender a fazer alguma coisa, algum negócio, no sentido de garantir o seu futuro e dos seus. Portanto, se você é um cidadão angolano, pense bem nesta dica. Seja um empreendedor, a solução está no empreendedor. Pois é, chegamos ao final, Jorge, muito obrigado pela sua presença e também agradeço a você que esteve a acompanhar mais uma edição do programa Visão para Nola aqui na sua TV Belas. Fiquem todos bem, fiquem em casa e não deixem de visitar o nosso site www.tvbelas.com e você poderá estar mais informado com tudo o que acontece em Angola e no mundo, porque nós somos TV Belas, temos o melhor para você. Fiquem todos bem. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.